Senhor, nós viemos aqui pra Te adorar Receba a nossa adoração O nosso louvor Que a honra e a glória seja Tua Que através desta canção Nós possamos ouvir muitos testemunhos Porque nós sabemos que o Senhor vai agir Fio, esta não é apenas mais uma canção Sou Deus e agora vou mudar Tua visão Então aprende a lição Não é porque aquela porta se fechou Que no controle da Tua vida eu não estou Não é porque você não viu acontecer Que eu desisti de Te surpreender Se lembre que a minha palavra diz assim Sou Deus e não filho do homem pra mentir Acaso existia impossível para mim Filho, eu vou cumprir Mas não é do Seu jeito, não Não é no Seu tempo, não Filho, eu não esqueço Meu tempo é perfeito Acredita em mim Tudo que eu prometi Na hora certa eu vou cumprir Na hora certa eu vou cumprir Espera no meu tempo Faça o tão perfeito Acredita em mim Eu vim hoje pra te dizer Não desista, não pare Porque no tempo certo vai acontecer O que Ele te prometeu Se lembre que a minha palavra diz assim Sou Deus e não filho do homem pra mentir Acaso existia impossível para mim Filho, eu vou cumprir Eu vou cumprir Mas não é do Seu jeito, não Não é do Seu tempo, não Filho, eu não esqueço Meu tempo é perfeito Acredita em mim Tudo que eu prometi Na hora certa eu vou cumprir Espera no meu tempo Faça o tão perfeito Acredita em mim Acredita 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 em mim Ei Eu abro porta onde era o fim Acredita 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 em mim Que o impossível Faça o mesmo Acredita Acredita Quem vem pra acreditar aqui Quem acredita Joga a mão lá em cima E diz Eu creio, Jesus Oh oh A Tua história Não acaba assim Eu quero ouvir, diz Mas não é do Seu jeito, não Não é do seu tempo, não Ele diz Filho, eu não esqueço Meu tempo é perfeito Acredita em mim Tudo o que eu prometi Na hora certa eu vou cumprir Espera no meu tempo Um passo tão perfeito Acredita em mim Espera no meu tempo Acredita em mim Espera, espera no meu tempo Acredita em mim A palavra diz que podem passar os céus à terra Mas as palavras do Senhor, elas não passam Tudo o que Ele falou Cada detalhe, cada palavra vai se cumprir na tua vida Então levante a tua cabeça Porque hoje Ele diz Não desista, não pare Eu vou cumprir tudo o que eu prometi na tua vida Para a tua história Mas não é do seu jeito, não Não é no teu tempo, não Filho, eu não esqueço Meu tempo é perfeito Meu tempo é perfeito Acredita em mim Tudo o que eu prometi Na hora certa eu vou cumprir Espera no meu tempo Faço tão perfeito Acredita em mim É só crer, meus irmãos Acredita em mim Acredita em mim A ti, Senhor, a glória, a honra e o louvor Acredita em mim A glória A glória A glória A glória A glória A glória